olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 159 esse ponto ele é múltiplo de 13 mais 6 então primeiramente eu faço 13 mais 13 mais 13 e assim por diante está lá no final eu acrescento mais seis correntinhas extras então para começar vou fazer mais um dois três quatro correntinhas vou contar aqui um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha faça um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um o que no seguinte um ponto alto popular 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar dois aqui no mesmo lugar três pontos altos duas correntinhas e novamente aqui no mesmo lugar mais três pontos altos aqui dois e três tá 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto uma correntinha pulo um o que no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto agora é só repetir tá 123 aqui na quarta vou fazer o meu leque e três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos dois e três vou pular 123 aqui na quarta um ponto alto uma correntinha pulo um o que no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um o aqui no último e faço um ponto alto ok vai ficar assim agora é só fazer a segunda a segunda carreira fazendo uma duas três quatro correntinha viram uma duas três quatro correntinhas viram então aqui vou pular um aqui no seguinte e faço um ponto alto tá aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um bloco no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo aqui no meio do leque um ponto baixo três correntinhas e novamente mais um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir a mesma coisa ó tá um ponto alto uma correntinha pulo um ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um ponto alto ou longo seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu faço meu ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto faço mais um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma correntinha pulo uma correntinha aqui vem na seguinte faço um ponto alto agora é só repetir a primeira carreira uma duas três quatro correntinhas viram aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui tá aqui na argolinha eu faço meu leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos aqui um dois e três tá então aqui no ponto alto eu faço mais um ponto alto uma correntinha de espaço e aqui vou seguir fazendo assim dessa forma tá então é só repetir essa primeira e a segunda ok ok mais um pontinho pra vocês então é isso fica com deus e até a próxima beijos 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 Obrigado.